Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando a TV Digitalx, conteúdo de marketing digital relevante, de qualidade para você, bastante coisa rolando aqui. E olha, aqui do meu lado está o Alexandre, Alexandre veio participar aqui do Digitalx e ele faz um trabalho muito interessante que é os bastidores dos bastidores, explica um pouquinho mais para a gente aí, Alexandre. A Union é uma empresa já há 18 anos mercado e o nosso histórico aí é de gestão de infraestrutura de ambientes mais tradicionais, ambientes de bancos, de seguradoras, de empresas que têm operações de tecnologia que rodam 24 horas e não podem parar. E aí agora o setor de mídia, de marketing, de produção começou a tropeçar nesses problemas, que a TI tradicional já tropeçava, então a gente há um bom tempo começou a orientar nossas ofertas para ajudar esse setor a tratar principalmente as demandas de regulação, de qualidade. Por exemplo, o ISO 27000 que agora passa a ser, se não uma exigência, um fator de qualidade para quando você olha no âmbito internacional, segurança da informação, criptografia, que tem se falado muito aí, com as polêmicas aí dos chats, de WhatsApp, etc. Acesso à informação. Então, quando você coloca isso em escala empresarial, corporativa, em escala internacional, você pode imaginar a dor de cabeça que as pessoas de tecnologia e de negócio, das agências, das produtoras estão passando e aí a nossa missão é essa. A gente não sai exatamente na foto, mas fica na retaguarda cuidando de toda essa, da segurança e do ciclo da informação dessas empresas. A gente tem um mercado que tem crescido muito aí de análise de dados, BI, e as empresas começam a lidar com um volume de dados muito grande e também dados dos clientes. E a ferramenta de vocês, a solução que vocês oferecem, acaba dando um suporte para o crescimento dessa empresa e também um valor agregado para oferecer mais segurança nesses dados que são gerenciados, não é isso? Totalmente, totalmente. A nossa abordagem e a arquitetura, ela passa desde garantir a disponibilidade da tua informação, ou seja, se você perdeu o teu arquivo, ou você perdeu uma filial, ou perdeu o teu ambiente inteiro, a gente tem estratégias para recuperar isso de forma bastante rápida. Então, as pessoas que estão localmente, ou trabalhando de forma remota, ou em outros países, imagina um cara gerando uma matéria, uma mídia, em outra cidade, ou em outra região do país, ou internacional, a gente garante duas coisas, que ele tenha as empresas, as pessoas que estão na matriz, que tenham acesso a essa informação de forma imediata, e que a pessoa que está gerando essa matéria tenha a segurança de que ele vai ter aquele dado de forma segura, contínua e disponível para ele. E o que você falou em relação ao Big Data e as novas tendências de todas essas demandas cognitivas, de inteligência artificial, análise predictiva, o ponto de partida para as empresas iniciarem essa jornada é ter a informação bem estruturada, bem protegida e disponível. Então, esse é o nosso principal papel, é fazer o que vem antes, é colocar a ordem na bagunça, é fazer com que somente aquelas pessoas autorizadas tenham acesso à informação, somente as pessoas autorizadas tenham como manipular o conteúdo, e esse conteúdo, a gente fala muito em conteúdo estruturado e não estruturado, e os blogs, os vídeos, as mensagens, são todos conteúdos não estruturados. Esse é o mais difícil de ser gerenciado. O conteúdo tradicional, que é o conteúdo estruturado, já é uma demanda bastante pacificada. Agora, o conteúdo não estruturado, e principalmente a junção desses dois mundos, é o que põe um grau de dificuldade bastante alto, e aí é onde a gente consegue tentar trazer a simplificação para essa junção desses dois mundos. Muito bom. E como foi o contato com os outros expositores, com os visitantes do DigitalX? Como tem sido a receptividade desse mercado para as soluções de vocês? Eu diria que a gente entrou como o patinho feio aqui, até desde o momento que a gente decidiu participar, foi intencional realmente ser o patinho feio, e conversando com as pessoas da organização e com os potenciais clientes, foi, te falo que já valeu a pena, porque é um público super qualificado, e que é de tecnologia, mas não vive a tecnologia, eles têm a visão muito mais do consumo e da necessidade, que está mais próxima do negócio, né? Aquela necessidade que a empresa realmente, às vezes só olhando para a tecnologia, não sente. Então, esse contato foi sensacional. E para a Union, os expositores também, tem bastante gente inovadora, bastante plataformas criativas, e a gente já combinou aqui de numa próxima rodada, ter encontro, ou para eu virar cliente ou parceiro dessas empresas. Então, assim, foi excelente nesse aspecto. Muito bom. E quem está acompanhando aqui a nossa entrevista pelas redes sociais, pelo YouTube do DigitalX, quiser marcar uma reunião com vocês para entender melhor o negócio e como ele pode contribuir para esses empresários, qual que é o melhor caminho? É, os caminhos tradicionais, né? O site da Union é www.uit.com.br, o telefone é o 51057080, e lá tem os links do LinkedIn, Twitter e todas as redes sociais lá, que a gente pode entrar em contato. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Gente, olha só, a TV Digital que vai ficando por aqui nesse vídeo, mas tem sempre conteúdo bom rolando para vocês por aí. E aí E aí E aí Obrigado.